Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2000 500 e 83 Não, em 87 De hoje Domingo 23 de fevereiro de 2014 E eu tô armado, viu? Armado de alegria E o meu canhão é o meu sorriso pra você É! Vamos às manchetes! Nos 20 anos do real, poder de compra bate recorde Dom Lani, o novo cardeal do Rio Uma cidade sem medo de ser feliz, você vai saber a respeito do bloco simpatia é quase amor Após conflitos, o presidente da Ucrânia foge e é deposto No Caderno Ataque, duelo no gramado e no samba Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias da Tio Fuxica e com a Pia de um dia É hoje, como são, conta o jornal de Ipag 990 para levar o livro bem o... O Jornal André Amorim comenta agora Estas e outras notícias você vai saber logo no seu jornal André Amorim Que já está no ar pra ver O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal pra chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, um real e vinte centavos Isso mesmo, um real e vinte centavos E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Sou que o Rio gosta de ler Frânia e ver Que me és engança Em algo que eu numel O dia, como o Rio Hao ? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Facebook Mais Instagram Mais WhatsApp Pronto O Mark Zuckerberg Já é dono de 18 horas do meu dia Agora só falta ele comprar A fábrica de colchões do Ortobom Aí o dia vai ficar completo As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Nos 20 anos do Real O poder de compra bate recorde Duas décadas após a criação do plano Que derrubou a inflação de quase 50% ao mês O brasileiro tem vida econômica mais ativa E consegue planejar o futuro Nesse período 40 milhões de famílias Entraram na classe média Aquecendo o consumo no país Detalhes entre as páginas 19 e 21 de um dia Na página 5 de um dia Saiba como votar no tamborindioso O prêmio para os bambas do carnaval Na revista Já é Domingo Ao lado da Diva Pop, Jampel Lopes Cláudia Leite grava o hino oficial da Copa E ganha o mundo Mas diz que a ficha ainda não caiu Olha só Ainda na revista Já é Domingo Na coluna de Regina Navarro Lins A monogamia Provoca fases distintas Na vida do casal Na coluna Fé no Rio Do Padre Marraposo Na página 13 de um dia O cardeal Dom Orani É um presente do Rio Para o mundo E por falar nele Dom Orani O novo cardeal do Rio Numa cerimônia Que pela primeira vez na história Contou com a presença De um papa E um papa emérito Dom Orani João Tempesta Tornou-se ontem O novo cardeal do Rio Diário do Vaticano Os enviados especiais Fernando Molica E Ernesto Carriço Contam como foi O dia do religioso brasileiro E da presidenta Dilma Que também esteve na celebração Detalhes na página 3 do dia Na página 6 do dia Cidinha Campos Solta o verbo Critica Tchego Evar E diz que Luiz Fernando Pezão Não é louco Para ter o comitismo Já que ela quer Continuar sendo Deputada Estadual Pelo Rio Mas enfim Na página 11 do dia Câmeras na BR-101 Vão multar Quem trafegar Pelo acostamento Na página 18 do dia Na era pós Ai que prefeitura Socorrerá UPPs Na penúria Na página 12 do dia Entidades lutam Para tirar das ruas Nomes ligados A ditadura Na página 26 do dia Após conflitos Presidente da Ucrânia Foge E é deposto Ao fim de uma semana De conflitos Que resultaram Em pelo menos 77 mortes O presidente da Ucrânia Victor E Anukovic Fechou a capital Kiev E foi destituído Na página 17 do dia Ex-vereador de São João Junti José Eugênio Onça Morre depois de sofrer Assalto em casa Na página 9 do dia Impunidade Marca a morte De jornalistas No interior do estado Na página 7 do dia Biometria Reduzirá fraude De passagens gratuitas No caderno Nossos bichos Cães e gatos Teram passaporte A partir de amanhã Na página 4 do dia Uma cidade Sem medo De ser feliz Milhares de caiocas Turistas Caíram no samba Do simpatia Quase amor Em Ipanema Hoje É dia de pretagio Arrastar a multidão No centro No caderno ataque Duelo no gramado E no samba Experientes Intérpretes Na sapucaí O tricolor Bruno Ribas Da mocidade E o alvinegro Quinho do Salgueiro Vão aquecer a garganta Hoje na arquibancada Do Maracanã Durante o clássico Que começa Às 4 horas da tarde Ontem O Flamengo Derrotou o Rezende Por 3 a 0 Com dois gols Do Alexandro E Um gol De um outro Jorador Flamengo Que agora Não me lembro Qual o nome É Everton Lembrei agora Everton É E agora As notícias Do site Ufuxico BV14 Show Divete Sangalo Agita os brothers Cantor a baiana Animou a festa De ontem Sábado Dia 22 Na casa Levantou Coelha Ivete agita a noite De ontem Sábado Dia 22 Da casa Mais vigiada Do Brasil Os brothers Tiveram uma surpresa Ao ver a cantora Baiana No palco Montado Na área externa Da casa Ao som De tempo De alegria Aquela Oh 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 Alegria Alegria Música Que abriu o show Desta noite A cantora fez questão De cumprimentar Cada um dos brothers Na noite de ontem Ou melhor De anteontem Sexta-feira Dia 21 Ivete havia confirmado Sua participação No programa Através de seu Instagram No qual Hoje mais cedo Postou uma foto No camarim Aguardando a hora do show BB14 Marcelo diz Que o bigode Foi em homenagem A Letícia O brother Voltou a ficar Com seu velho visual Na manhã De anteontem Sexta-feira Dia 21 Logo pela manhã Marcelo já foi Renovar seu visual Após o toque De despertar O brother Decidiu tirar o bigode E aproveitou Para raspar Toda a barba Sozinho No banheiro Da Sibéria Ele passou A lamina De babiar com cuidado E ainda soltou Uma frase Adeus Bigodon Tinha sido Para você Lelê Disse Kuitiban Se referindo Ao fato Do bigode Ser em homenagem A Letícia Que foi eliminada Na última terça-feira Dia 18 BB14 Tatiely Diz que tem medo De não se casar Assim se fez A revelação Em conversa Entre milhares O clube da luz Vinha se reunindo Nesta Quer dizer Na tarde De Do dia No dia Dezenove Alguma coisa Assim Para conversar Para conversar Tatiely revelou Tenho medo De não me casar Ou na tarde Do dia 20 Alguma coisa É na tarde Do dia 20 Exatamente O clube da luzinha Se reuniu Na tarde Do dia 20 Para conversar Tatiely revelou Tenho medo De não me casar E a linha Tranquilizou Imagina E brincou Você tem 22 anos E já está noiva Lembrando do noivado Com Rony Eu quero casar Uma vez Na minha vida Imagine Você casar Com um cara E não confiar Disse a miss Franciele Então contou Sua experiência Meu primeiro namorado É o único Que eu nunca Te confiei De nada Disse Então As cifras Conversam Sobre vigiar Os celulares Namorados E a Vanessa Opina Não precisa Ficar vendo Toda vez Mas uma vez Tem que ver Ex-jurada De reality show É encontrada Morta Ela estava No apartamento Dela As mortes Misteriosas Ocorrem Cada vez Mais entre Os famosos E ontem Sábado Dia 22 Houve mais um caso A ex-jurada Do reality show Australia Next Top Model Charlotte Dawson Foi encontrada Morta Aos 47 anos A informação É do jornal The Sydney Morning Herald De acordo com a publicação Um corretor de imóveis Encontrou o corpo Da ex-modelo Ao entrar no apartamento Dela Para uma visita De possíveis clientes A polícia declarou Que não foram encontradas Substâncias suspeitas No local Que indicassem A causa da morte Vale lembrar Que a ex-modelo Tinha um estoico De depressão E teria tentado Comer suicídio Em 2012 Tudo ainda Fica mais Miserioso Com o fato De que um dia Antes de morrer Ela teria filmado Um programa De TV matinal Detido Filho de Luciano Camargo Nega ter agredido Tia É um absurdo Wesley Camargo Vive em Goiânia Com familiares Wesley Camargo De 25 anos Filho do cantor Cessanejo Luciano Da dupla Com a Universidade Camargo Foi detido em Goiânia Segundo o site G1 O rapaz foi autuado Na sexta-feira Dia 21 Suspeito de agredir Uma tia E uma prima Que moram com ele E com os avós No setor oeste Bairro Nobre da capital Ao site G1 Wesley negou Ter comitido As eleições Quem me machucou Foi minha própria tia Tentou me empurrar Da escada E eu É que vou ser preso É um absurdo Procurada pelo site Ofuxico A assessoria Da dupla Zezé de Camargo E o Luciano Disse que o Luciano Está viajando de férias E que ligou Com os familiares De Wesley A título de preocupação E foi informada Que já está tudo bem E que o incidente Foi apenas uma briga de família Ele está em casa Pelo que sei Não está preso Disse a assessora Ainda segundo G1 Wesley chegou à delegacia Com a camiseta rasgada E machucada no rosto Todo mundo está vendo Meu corpo E ela não tem nenhum roxo Ela está ilesa E eu é que vou pagar a pena Não agredi nenhum deles E eles montaram em cima de mim Reclamou A publicação A publicação A titulada da delegacia Especializada no atendimento A mulher Deam Delegada Ana Elisa Martins Disse que o Wesley Pressou o depoimento E também negou Todas as apostas Ele afirmou Que as duas mulheres É que começaram a brigar Com ele E que ele É a vítima da história Contou a policial A prima e a tia Também foram avisos Pela delegada Que contou o G1 De acordo com elas Sempre que o Wesley Bebe Fica muito agradecido Exames de corpo de delito Confirmaram que as mulheres Têm ferimentos na cabeça E nos braços Como a delegacia da mulher Não tem carceragem O estudante foi levado Para uma cela Da delegacia estadual De investigações criminais Deike A assessoria de Luciano Camargo Que está de pés Com a mulher E as filhas Nos Estados Unidos Afirma que o rapaz Está em casa Luciano Aparece o Wesley De um relacionamento anterior Ivete Sangado Daniela Merkel E cantam juntas No pré-carnaval baiano As baianas levaram O público ao delito Com o dueto Duas musas do axé baiano Juntas no mesmo palco Foi muita emoção Para os foliões de Salvador Ivete Sangado E Daniela Merkel E cantaram juntas Na noite de sexta-feira Dia 21 Anteontem Durante uma apresentação Em Salvador Daniela Merkel Ficou feliz Com a participação especial De Bebeto Na festa pré-carnaval Que comandou em Salvador No palco As duas cantaram E dançaram Quem também ficou orgulhoso Do encontro Foi a mulher de Daniela Malu Versosa Que estava por lá Cantor Assumindo amor Com Isabelle Dumont Ele compôs Uma música Para a atriz Um jovem Assumidamente romântico Que ainda compõe Músicas para a amada Não se anime Meninos Porque ele já tem Tiago York Conversou com a coluna Retraso da vida O jornal extra E assumiu pela primeira vez O relacionamento De três meses Com a atriz Isabelle Dumont Estou namorando sim Mas não gosto muito de expor E acho que meu trabalho Não precisa disso Limita-se a dizer Sempre muito discreto O Brasiliense Evitou dar detalhes Da relação Mas contou que adora Fazer músicas para a amada Sou muito romântico Gosto de observar A beleza das coisas E minha música É uma extensão Do que eu sinto Então eu escrevo canções Para as pessoas Ao meu redor A namorada As pessoas que eu amo E as coisas que eu vejo E sinto Diz Para ficar mais perto Da atriz Tiago trocou Curitiba Pelo Rio Onde mora desde janeiro De férias até abril Quando deverá voltar Com uma turnê Do seu terceiro cível autoral Um músico de 28 anos É uma das mais Ou melhor É uma das novas Promessas da MTV Se para muitos Ele é totalmente desconhecido Sua voz não York já embalou canções Em diversas novelas Da Globo Fechou no exterior Gravou com Maria Gadu E tem um fã Clube feminino De respeito Apesar de gostar da sede O cantor disse Que ainda está Se acostumando Com a exposição Caçula de cinco irmãos Tiago nasceu em Brasília Mas se mudou Com toda a família Para a Inglaterra Aos dez meses de idade Acompanhando o pai Um engenheiro agrônomo Ou um engenheiro agrônomo Que havia sido transferido A trabalho Lá viveu até Os seus cinco anos Quando completou Dez anos de idade O jovem músico Se mudou com a família Para os Estados Unidos Onde permaneceu Com um ano Tiago saiu Tiago saiu da casa dos pais Definitivamente aos 17 anos Para estudar Publicidade e propaganda Mãe de Xuxa Deixa o hospital E segue tratamento em casa Dona Alda Tem mal de Parkinson Depois de 38 dias De internação A mãe de Xuxa Deixa Ontem Deixou ontem Sábado dia 22 O hospital Barra Dó Na zona oeste Do Rio de Janeiro Segundo o jornal extra A apresentadora se reuniu Com a equipe médica Na noite da última Quinta-feira dia 20 E ficou decidido Que Dona Alda Continuará o tratamento Na casa da filha Duas enfermeiras Vão acompanhá-la Nas próximas semanas A mãe da rainha Dos baixinhos De 37 anos Tem mal de Parkinson Por causa da doença Ela perdeu os movimentos Das pernas E também não fala mais Nos últimos 19 dias Xuxa Tem passado a maior parte Do tempo todo ao lado Ou melhor Do tempo ao lado da mãe Em visitas diárias Ao hospital na Barra Julio Andrade E senão a maior Está presente Sempre quando pode Sasha também acompanha De perto o tratamento Da avó E costuma visitá-la De madrugada Para evitar o assédio A apresentadora Mesmo abatida Com a gravidência da mãe É muito querida Pelos funcionários do hospital Após o acidente Isla Verde Passa por novos exames A atriz Trocou o colar cervical Pouco mais de 20 dias Após ter sofrido Um grave teste de carro A atriz Isla Verde Esteve na Clinica São Vicente Na Gávea Na zona sul do Rio Onde passou Por uma Nova bateria de exames Segundo o colunista Léo Dias Do jornal O Dia Isla Chegou com o status De celebridade máxima Foi aguardado Durante horas Pela equipe médica Entrou de atual consultório E ficou o tempo todo Acompanhada pelo médico Que cuida de sua saúde Desde o dia do acidente No último dia 31 de janeiro Quando sofreu uma fratura Em uma vértebra da coluna Após capotar com o carro A assessoria Da unidade hospitalar Confirmou A reportagem De Ofuxico Que a atriz Retornou para os exames Sem dar maiores detalhes O jornal de saca Que acompanhada pela mãe Dona Rosalba Isla passou Por uma ressonância magnética E depois de avaliada Trocou o colar cervical Que estava usando Desde que deixou O hospital Barrador No último dia 1º O colunista ainda afirma Que Cauá Reimon Não acompanhou a namorada Na consulta médica E ressalta que os dois Têm conseguido manter a relação Longe dos flechas No período em que a atriz Esteve internado no Barrador Ele deixou sua secretária Pessoal de plantão Na porta do quarto da namorada Para monitorar a movimentação Do hospital Era ela quem avisava Ao ator O melhor horário Para visitar Isla Sem chamar a atenção Atores próximos do galã Contaram a coluna Que Cauã ficou em choque Ao ser avisado Do acidente da atriz E teve uma crise de show Durante as relações de seriado Caçador No Projac Na Zona Oeste Carioca Pessoal Muito obrigado Pela companhia Pela audiência O Jornal André Mourinho Edição Hello Glenn Morgan Eu não sou o Glenn Morgan Eu sou o André Mourinho Tá Pessoal Muito obrigado Pela companhia Pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2.587 E sete de hoje Domingo 23 de fevereiro de 2014 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos do senhor permitidos Tchau pessoal Agência B-Pack Melhor dia do vivo de vocês Abençoados e abençoados A cobertura angelical com vocês Assim é Aba Pai Viva o JTK transformado Porque em breve nós aqui Seremos transformados De corpos carnais Corruptíveis e mortais Imortais Em corruptíveis e adiativos Assim é Aba Pai Fui Um tác Viva o JTK transformado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri